Vídeo quente hoje no Café do Setorista, hein? Tite está pressionado na seleção brasileira? Eu conversei com fontes ligadas à CBF e nós vamos falar sobre o assunto nesse vídeo. Voivoda, qual o preço do técnico do Fortaleza? Há muitos clubes já de ouro no treinador argentino. Vamos falar também de Daniel Alves, o jogador decidiu ganhar menos, abaixar a sua pedida salarial para jogar em um clube do futebol brasileiro. E vamos falar também de Diego Tardelli. O jogador está assustado depois de tudo que envolveu a torcida Santista quebrando o seu carro, fazendo pressão nessa semana após a eliminação do Santos na Copa do Brasil. Tudo isso nesse vídeo agora. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos desses assuntos, eu quero dizer que esse vídeo aqui tem o apoio do jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. Você pode assistir esse vídeo e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados do litoral paulista. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil. 100% arábica, gourmet, café especial. Peço o seu pelo delivery, reidocafé.com.br. Vamos começar falando do Santos. Diego Tardelli está assustado. O jogador foi atacado por vândalos, não vamos nem falar que são torcedores que atacaram o carro do jogador. Ele teve que ser escoltado, fez um boletim de ocorrência na delegacia. O jogador não considera apenas um protesto. Ele considera que poderia ter acontecido coisa pior, até perdido a vida. Isso aconteceu logo após a eliminação do Santos na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Esses casos de vândalos, protestos de torcidas que passam do ponto não deve acontecer nunca. Mas no caso do Diego Tardelli foi pior ainda. O jogador fez sua estreia com a camisa do Santos. Não tem culpa de nada. E agora o jogador está assustado com tudo isso, está revendo a sua situação do Santos e pode até deixar o clube. É bom lembrar que o Diego Tardelli tem contrato com o Santos até o fim desse ano, mas há um gatilho para renovar por mais uma temporada. E o jogador não deve renovar. Não sei que as coisas mudem muito, mas a situação hoje é essa. Diego Tardelli está assustado e revendo o seu destino e também a sua carreira como jogador do Santos. Nós vamos ficar de ouro nisso daí e deixe o seu comentário aqui embaixo o que você acha desse assunto envolvendo o Diego Tardelli. Voivoda, o técnico argentino, está arrebentando no Fortaleza. G4, semifinal de Copa do Brasil. Só na Copa do Brasil, olha o custo-benefício, porque nós vamos falar do preço do Voivoda, dos valores do Voivoda. Cerca de 400 mil reais com toda a comissão técnica. O salário dele é bem abaixo disso, mas envolvendo toda a comissão técnica, o clube que quiser contar com o Voivoda é mais ou menos isso. Aproximadamente 400 mil mensais, porque tem muito clube de olho, tem muita torcida pedindo o Voivoda nos seus clubes, porque ele realmente tem feito uma excelente temporada. O Fortaleza joga com três zagueiros, é um time envolvente, que os zagueiros saem jogando, os volantes armam o jogo. Realmente, o Fortaleza tem feito um grande campeonato brasileiro e também uma Copa do Brasil excelente chegando na semifinal da competição. Você gostaria do Voivoda no seu clube, no seu time? O torcedor corintiano, por exemplo, pede muito o Voivoda. Eu mesmo já gravei um vídeo opinativo aqui no canal com o título Voivoda já. Há alguns meses eu já disse que o Corinthians deveria investir no Voivoda, um técnico, além do custo-benefício ser muito bom, porque só na Copa do Brasil o Fortaleza já mordeu 17 milhões. É um treinador que joga para frente, joga para vencer. E isso a gente tem visto muito pouco no futebol brasileiro. Deixe seu comentário aqui embaixo se você gostaria de ver o técnico do Fortaleza no seu clube, dirigindo o seu time. Falando de Daniel Alves, o jogador está livre no mercado e olha só, decidiu abaixar a sua pedida para acertar com o clube brasileiro. É bom lembrar que o Daniel Alves fez seis jogos, ainda não venceu o prazo, o limite de jogos para uma transferência e ele pode jogar por outro clube brasileiro, inclusive no Campeonato Brasileiro, na competição nacional. O Flamengo está na parada, o Flamengo já se manifestou que realmente deseja contratar o jogador. Nós gravamos um vídeo aqui dizendo que o São Paulo já desconfiava disso, mas o Daniel Alves ainda foi oferecido para o Atlético Mineiro, para o Palmeiras e tem um quarto clube aí que eu não consegui confirmar. Mas o Flamengo sim é o mais forte, o candidato mais forte a ficar com o Daniel Alves. Ele aceita reduzir a sua pedida até pela metade. ele ganhava no São Paulo um milhão e meio por mês e pode acertar com o Flamengo entre 700 e 800 mil mensais. Então o jogador decidiu ganhar menos pensando em jogar no Flamengo que tem lá um esquadrão, aliás uma linha defensiva que ele conhece bem com o Felipe Luiz na esquerda, com o Davi Luiz na zaga agora que chegou, o Rodrigo Caio e o Daniel Alves pensando até em Copa do Mundo, ainda sonhando em disputar mais uma Copa do Mundo, decidiu abaixar a sua pedida salarial para acertar com o Flamengo. Vamos aguardar os próximos passos aí para saber se ele vai ser jogador do clube carioca ou não. Encerrando esse vídeo, vamos falar de Tite. O treinador está pressionado na seleção brasileira ou não? Hoje saiu uma matéria no jornal Metrópole do Guilherme Amado. o jornalista disse que se o Caboclo realmente deixar a CBF e caso isso venha a se confirmar, o Tite vai sair junto porque a CBF vai demitir o treinador para contratar o técnico Renato Gaúcho. Informação do jornalista. Agora vem a minha parte porque sabendo dessa informação eu fui apurar, falei com Fontes que tem ótimas ligações na CBF e perguntei se realmente existe essa possibilidade e a resposta foi o seguinte a pressão é muito forte estão querendo derrubar mas ainda não é uma certeza não sabe ainda se a CBF vai conseguir ou não as pessoas que estão envolvidas ali por trás disso se vai conseguir ou não derrubar o técnico Tite. Mas a notícia realmente é real é o que está acontecendo Tite está pressionado e pode deixar a seleção brasileira. E aí já causou um burburinho no Corinthians não tem nada com o Corinthians vocês sabem que eu sou muito honesto com vocês e informação é uma coisa opinião é outra e também percepção daquilo que a gente tem visto por aí e a torcida já está quem sabe o Tite no ano que vem quem sabe o Tite no ano que vem por enquanto não tem nada é claro que existe uma insatisfação com o Silvinho aliás nesse vídeo nós falamos do Voivoda há muitas opções aí há muitos sonhos do torcedor corintiano para substituir o Silvinho no Corinthians porque eu acredito que a maioria da torcida do Corinthians há muitos ainda que gostam do Silvinho mas a maioria não quer o treinador no clube mas repito não existe nada com o Tite mas não vou nem perguntar para o torcedor corintiano se ele gostaria da volta do Tite e do Voivoda diz aí responde aqui embaixo não se esqueça também de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar as notificações tá certo estamos chegando aí a 50k 50 mil inscritos se inscreva no canal e dá essa força para a gente prosseguir falando de mercado da bola e trazer muitas informações para vocês não se esqueça também de dar uma olhada no clube de membros do Café do Setorista são quatro planos os planos são cafezinho café cafezão e café especial os dois últimos com direito a participar de mesa redonda comigo aqui no canal aparecer no vídeo e dar a sua opinião os planos cafezão e café especial dão direito a participar do café na mesa o nosso mesa redonda tá certo um forte abraço até o próximo vídeo valeu